O forró começou às dez E eu aqui de coração doendo, rimuendo, rimuendo, rimuendo sem parar Com o requer do da danada da morena que se mata e se envenena e vai me envenenar Com o requer do da danada da morena que se mata e se envenena e vai me envenenar O forró começou às dez e o galo já vai me envenenar O forró começou às dez e o galo já vai me envenenar E eu aqui de coração doendo, vem moendo, vem moendo, vem moendo sem parar O cheiro do suor dela, machucando o meu juízo Não posso mais suportar, sei que vou dar prejuízo Ou eu danço com a morena no forró a noite inteira até eu só raiar Ou não há um homem que me pega e fecha o pole, fica um jegue e acabo com o fuar O forró começou às dez e o galo já vai miúda O forró começou às dez e o galo já vai miúda E eu aqui de coração doendo, rimuendo, rimuendo, rimuendo sem parar Com o recado da dona, dona morena que se mata e se envenena e vai me envenenar Com o recado da dona, dona morena que se mata e se envenena e vai me envenenar O cheiro do suor dela, machucando o meu juízo Não posso mais suportar, sei que vou dar prejuízo Ou eu danço com a morena no forró a noite inteira até eu só raiar Ou não há um homem que me pega e fecha o pole, fica um jegue e acabo com o fuar Ah, meu filho, deixa eu dançar com essa menina a noite todinha Ou eu fecho o pole e pico o jegue e fecho Fua sem sanfoneiro não vale nada Então deixa eu dançar, senão acaba com o forró Amém 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 Amém